Acalme sua mente. Na quietude da mente descobrimos a chave para uma vida plena e pacífica. Por que isso é importante? Acalmar a mente é mais do que um simples ato de relaxamento. É uma prática fundamental para alcançar a saúde mental, o equilíbrio emocional e uma vida plenamente satisfatória. Em um mundo onde somos constantemente bombardeados por estímulos externos, sejam eles digitais, sociais ou profissionais, a habilidade de aquietar a mente torna-se não apenas útil, mas essencial para nossa sobrevivência e bem-estar. Viver com uma mente que nunca descansa é como estar em um oceano tempestuoso, onde as ondas do estresse, ansiedade e sobreestimulação nunca cessam. Isso pode levar a uma série de problemas de saúde, incluindo transtornos de ansiedade, depressão e até doenças físicas como hipertensão e doenças cardíacas. A prática de acalmar a mente, por outro lado, é o equivalente a encontrar um porto seguro nesse oceano tumultuado, um lugar onde podemos recuperar forças e ganhar clareza. Além dos benefícios para nossa saúde, acalmar a mente também enriquece nossa experiência de vida. Com uma mente calma, somos capazes de tomar decisões mais ponderadas, ser mais criativos e manter relações interpessoais mais saudáveis e gratificantes. Quando nossa mente está tranquila, nossa percepção se expande e começamos a ver as situações com mais objetividade, sem as distorções causadas pelo medo, pela raiva ou pela tristeza. Acalmar a mente também é crucial para o desenvolvimento espiritual. Muitas tradições espirituais valorizam a quietude mental como um caminho para alcançar uma compreensão mais profunda de si mesmo e do universo. A necessidade de acalmar a mente não se limita aos momentos de meditação ou a contextos espiritualmente orientados, ela permeia todos os aspectos da vida cotidiana. Em um ambiente de trabalho, por exemplo, uma mente calma pode significar a diferença entre uma resposta impulsiva e uma ação considerada, entre o estresse crônico e o desempenho sustentável. Informações aprofundadas Existem várias técnicas para ajudar a acalmar a mente, cada uma adaptável às necessidades e circunstâncias individuais. A meditação de atenção plena é uma das mais conhecidas, focando no momento presente e permitindo que pensamentos e sensações passem sem julgamento. Técnicas de respiração, como a respiração diafragmática, também são poderosas ferramentas para reduzir o estresse e promover a calma interna. Além disso, atividades como yoga, tai chi e até caminhadas ao ar livre podem ajudar a centrar a mente e reduzir a turbulência mental. A prática regular dessas técnicas contribui para uma higiene mental, que, assim como a higiene física, deve ser mantida como parte de um estilo de vida saudável. Comente o que na sua vida mais acalma sua mente. Amém.